Mas aí você vai dizer, Pri, por que você não vota em Lobão? Porque Lobão nunca trouxe uma verba para o nosso município. Teve chance de trazer e não trouxe. Teve oportunidade de trazer e não trouxe. É por isso que eu não peço voto pra ele. Ele esqueceu o município de Buritigupu. Buritigupu é o 17º município do estado, não poderia ser esquecido. Como foi esquecido? Ele lembrou de todos os outros e esqueceu de Buritigupu. É por isso que eu não peço voto pra ele.